Boa tarde, gaúchos desse Rio Grande. Me chamo Franciane Alca Manbouzan, atual primeira prenda adulta dessa entidade. É com muito prazer que viemos na cidade de Restica Seca, 13ª região tradicionalista. Nossa entidade foi fundada em 29 de novembro de 1977 e teve como patrão fundador Antônio Garebaldi da Silva e tem como patrão atual hoje Sr. Neir Machado. Sob responsabilidade técnica de Luiz Geraldo Silveira, apresentaremos como tema de entrada o gaúcho, danças tradicionais Chico Sapatiano, Chote de Quatro Parques e Caranguejo. E como tema de saída, desliza o tempo. Com os senhores, o centro de tradições gaúchas, Os Sapatianos. Sim, para o baquero! Com os senhores, o centro de tradições gaúchas, os senhores, os senhores, os senhores, os senhores, os senhores, o centro de tradição. Amigo de liberada, a proteção arregada, a natura e o demoro, é o mínimo apisoto. Ao menos o orgulho, sempre amado em desigualdade, transformamos o mundo todo. Pedro, para a bicha boa, espalhão e multidão, o germano, o italiano, salteado, a planta no ar. Era o luxo de alma crua, não nasceu para o passado, nunca puderam tomar, foi ele, Pedro, meu irmão. A porta-luteira, o meu dono, o cavalo primado, a porta-luteira, os meus homens, o cavalo. A sua nação é subindo, meu grande e do sul do Brasil, imenso, o poço de anil, sou meu perete, espero que viva. Amigo de liberada, o cavalo primado, o cavalo primado, o cavalo primado, o cavalo primado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.